O que a gente estava falando antes até de gravar é a questão do Brasil ser um mercado muito grande. Eu vejo que tem uma lacuna muito grande no mercado cinematográfico e no mercado de games, entendeu? Porque a gente consome muito conteúdo externo a nós. A gente consome principalmente cinema holidiano e estúdios estrangeiros, entendeu? E eu sinto que falta investimento, entendeu? Falta o interesse da iniciativa privada em ter uma indústria cinematográfica brasileira, entendeu? E focar em filmes comerciais mesmo, entendeu? Tipo, de fazer dinheiro. E estúdios de game brasileiro, falta investimento, entendeu? Falta alguém com muito dinheiro chegar e eu vou fazer dar certo, entendeu? E eu vou criar essa empresa e a gente vai vender muito jogo e a gente vai vender muito filme e vamos fazer funcionar, entendeu? Falta isso. Porque, beleza, claro que existe pessoas que estão desenvolvendo jogos, mas raramente você vai ver. Cara, nunca teve, por exemplo, um jogo brasileiro aparecendo no The Gaming Awards. Nunca. É, entendeu? Beleza, pode ter, sei lá, na Naury Dog, na Deleza da Vança, tem um brasileiro que é um programador e tá lá na equipe. Pode acontecer, mas uma equipe brasileira, 100% brasileira, não tem, cara. Até hoje não tem nenhum jogo brasileiro aparecendo na The Gaming Awards pra ganhar um prêmio de um jogo. Mas, beleza, você pode ver um youtuber gravando um jogo de um jogo nacional. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas aí, uma semana depois, o jogo tá esquecido, ninguém mais tá investindo no projeto, o jogo não foi pra outros lugares. Mas aí, você vai ver jogos gringos, a galera lá sempre tá incentivando. A galera lá sempre tá jogando jogos gringos, independentes. E é uma coisa que não é muito investido aqui, cara. Beleza, tem projetos do governo que ajudam a influenciar, tem plataformas e tal. Como a própria Steam, que tem lá a parte índia, é bastante focado em independentes. Mas, a questão do Brasil é que, por muitas vezes, é o que acontece com filmes nacionais. Muitos brasileiros ou não querem jogar um jogo nacional por ser nacional, ou também não querem ver um filme nacional por ser um filme nacional. Aí, simplesmente... É porque ele não é um filme comercial, cara. O cinema brasileiro não é comercial, entendeu? Porque o que eu digo que eu quero dizer com o cinema comercial? É tu fazer uns blockbusters, entendeu? É tu fazer uma parada que vai atrair bilheteria, entendeu? O cinema brasileiro, ele é muito mais uma questão artística, o que não é errado. Mas não é o que vai trazer dinheiro, entendeu? Não é o que vai fazer essa indústria grande. É uma parada que é um pouco criticada, na verdade, um pouco não, muito criticada na cultura norte-americana. Mas é o que faz funcionar, entendeu? É o que faz entrar dinheiro, entendeu? Fazer um filme mais artístico é muito bonito, é muito legal, é muito bacana. Mas, empresários querem dinheiro, entendeu? É isso, basicamente é isso. Empresários querem dinheiro e é isso, velho. Mas aí, tipo, essa questão que tá falando sobre investir em filmes nacionais, é que eu não sei se você viu. Mas a Netflix, ela tá começando a investir, cara, aqui no cenário nacional. Ah, recentemente, por exemplo, lançou uma série chamada de Cidade Invisível. Pode até pesquisar depois, chamada de Cidade Invisível. E o que se trata dessa série, desenvolvida aqui no Brasil, brasileira e tal, nacional? Ela tem um universo de um homem, o protagonista, dele tá no mundo real e ele ir pra um outro mundo, digamos, mundo invertido, que é um mundo onde tem fantasias. E o que são essas fantasias? É o Curupira, é a Mula Sem Cabeça, é o folclore brasileiro. E isso atraiu muito o interesse de muitas pessoas, porque é uma série que começou a ver o laudo folclórico do Brasil, a cultura brasileira. E se você pegar o trailer pra ver, cara, o trailer tá muito legal. Tu pode até pensar que é uma série de terror, uma série, assim, de pegada de suspense e tal, porque é muito boa. Mas você pega o trailer e tu tem vontade de ver, cara, pelo menos eu tive vontade de ver quando eu vi o trailer dessa série Cidade Invisível. E no final tem até mostrando na Cuca lá, cantando, na neném, que a Cuca vem pegar e tal. E isso é uma coisa que a Netflix tá começando a investir no cenário nacional de filmes. Isso é uma parada muito positiva, mas não é esse o ponto ainda, entendeu? Porque é uma empresa estrangeira fazendo filmes no Brasil, entendeu? E você ter um estúdio estrangeiro fazendo um filme no Brasil não torna esse filme um filme brasileiro, entendeu? Falta uma empresa brasileira, um estúdio brasileiro. Por que que acontece? Com o sucesso dessas produções, você atrai investidores pra empresa, que no caso é a Netflix. E isso agrega riqueza e valor à empresa Netflix, que não é uma empresa brasileira, entendeu? Falta isso, falta criar um mercado brasileiro, um mercado realmente, genuinamente brasileiro, que cria uma indústria cinematográfica, entendeu? É um mercado muito grande, são mais de 200 milhões de habitantes, entendeu? Tipo assim, uma grande maioria tem acesso ao cinema, não é uma parada proibitiva. O acesso ao cinema não é proibitivo. É claro que é caro, principalmente nas grandes capitais, é caro pra caramba, tipo... Mas ainda é um entretenimento acessível. Acessível, tipo assim, entre algumas aspas. Mas muita gente vai, essa é a questão. Então falta um cinema autenticamente brasileiro. E falta uma indústria de games realmente brasileira. E não só uma empresa estrangeira investindo no Brasil. Porque quando uma empresa estrangeira investe no Brasil, isso é positivo. Mas o que ela quer é o mercado consumidor. O que a gente precisa é uma indústria realmente, genuinamente brasileira. E o que acontece? As grandes fortunas brasileiras, elas são diferentes das grandes fortunas americanas. As grandes fortunas americanas, elas são do ramo de... Principalmente tecnologia e petróleo, entendeu? As grandes fortunas brasileiras, elas são de outras áreas, entendeu? Se você pegar até um tempo atrás, o Joseph Safra era o homem mais rico do Brasil. Você conhece o Banco Safra? Eu já tinha ouvido falar, cara, mas tipo, pesquisar sobre ele, a atuação dele. Então, é um banco. Como o próprio nome diz, é um banco. E ele tinha uma fortuna avaliada em bilhões de dólares, 100 bilhões de reais. Ele morreu faz um tempo atrás. Então, foi dividido entre os herdeiros e os caralhos. E, entendeu? São outras áreas de atuação. As grandes fortunas brasileiras estão alocadas em outros setores. Você tem o Joseph Safra, você tem o Safra, que é o setor bancário. Você tem o Jorge Paulo Leman, que atualmente, eu acho que está em primeiro lugar. Mas, quando o Safra era vivo, estava em segundo. Que é o fundador da Ambev, entendeu? As fortunas brasileiras, elas estão em outros lugares. Elas estão em outros setores. Por isso que eu acho que o Brasil carece dessa indústria cinematográfica. Porque você não tem qualquer grande riqueza que está atrelado, de alguma forma, à produção de mídia. São os proprietários da Rede Globo, entende? E aí você tem um... Hã? Um exemplo, cara, é a Globo Play. Não, sim. Mas aí tem um problema. Tem um problema com a Globo, que é o seguinte. Ela é uma empresa muito grande. E as grandes empresas, elas costumam ter um problema, que é o seguinte. Elas são grandes demais. Elas já dominam um mercado muito grande. Então, elas não precisam tanto inovar. Entendeu? Pra que que eu vou fazer, arriscar fazer o diferente, sendo que eu posso continuar sendo o país das novelas, que vai continuar vendendo bilhões, entendeu? Pra que que eu vou arriscar fazer um filme diferente, um filme que custe algumas centenas de milhões de reais, se eu posso simplesmente continuar fazendo as minhas novelas que são infinitamente mais baratas e que me dão margem de lucro astronomicamente maiores, entendeu? Sendo que essas novelas eu posso exportar pra vários países, entendeu? Você pega, sei lá, Caminho das Índias, que foi uma novela que explodiu. A Avenida Brasil explodiu. Cara, a Avenida Brasil passou no mundo inteiro. Tipo assim, foi um bagulho gigantesco. E é infinitamente mais barato fazer uma novela do que fazer um blockbuster, entendeu? É infinitamente mais barato, é infinitamente mais simples. Eles têm um histórico gigantesco. Então, pra eles, a logística é chuchu, é melzinho na chupeta, entendeu? Não tem por que grandes empresas inovarem. Esse é o problema do monopólio, entendeu? O monopólio, ele mata a inovação. Porque o dono do monopólio, ele já domina todo o mercado, entendeu? Tipo, ele não tem concorrente à altura. Não tem por que ele arriscar no novo, entendeu? Ele já domina a bagaça toda. Ele não tem concorrente à altura. Então, ele não precisa disso. Isso daí que eu ia falar, cara, sobre a questão de concorrência. Que é algo que ocorre, até mesmo, que estava ocorrendo recentemente com a própria Netflix. Porque a Netflix, ela não tinha concorrência. Por que a Netflix cresceu tanto, cara? Que ela não tinha concorrência. Aí teve essa questão de concorrência, veio... Minha nossa, olha o tanto de serviço de streaming que veio depois da inovação da Netflix. Tem a Amazon, tem a Globoplay, tem a HBO, Tem a Disney, tem a Fox Play. Cara, tem tudo, bicho. Tem um monte de serviço de assinatura agora, que depois que veio a Netflix. Mas beleza, a Netflix poderia continuar com o próprio padrão dela de produções. Mas não, o que eles estão fazendo agora? Eles falaram o seguinte, agora, com tanto de concorrência, só está incentivando eles a inovarem mais e mais. Sim, precisa ter um diferente, entendeu? E isso também se relaciona com outros exemplos. Por exemplo, o YouTube. Que concorrente que tu conhece que está no nível do YouTube, cara? Não tem, entendeu? Não tem. O monopólio deles é gigante. Claro, teve outros concorrentes que tentaram chegar à altura. Teve o Vimeo, teve a Coste V, e teve vários outros. Mas nenhum chegou. Não, tanto que não é à toa que o Google, ele enfrenta com uma certa frequência algumas acusações de monopólio, entendeu? Porque eles são, muitas vezes, acusados de esmagar a concorrência. Porque é o seguinte, o que é mais fácil para o cara que ele vai produzir um app, por exemplo? Ele fazer um acordo de AdSense com o Google, onde o Google vai lá e ele tem todo um network de anunciantes, onde ele vai lá e arranja os anunciantes para você, você só precisa autorizar ele a monetizar aquele app ou aquele site, e aí ele arranja os anunciantes para você, e em troca disso ele fica com uma parte, ou você por si mesmo ir atrás das empresas para anunciar no seu site. Se você mesmo for atrás das empresas para anunciar no seu site, você não tem participação, você não tem que pagar nada para o Google, porque você foi atrás das empresas para anunciar no seu site. Só que não tem como concorrer nesse sentido com o Google, porque ele é o Google, entendeu? Ele tem contatos com todas as empresas do planeta, entende? E além disso, cara, é que é o seguinte, beleza, pegando essa questão de monetização de aplicativos e sites... Fora que você não tem que negociar o contrato com a empresa, entendeu? Se você for de forma autônoma, você tem que negociar os acordos com a empresa, cada empresa, entendeu? É basicamente isso. E além da, pegando essa questão do AdSense, você tem a conta lá criada e pronto. Ou de caso de aplicativo, você tem uma demob. Mas o que acontece? Por que o Google é tão gigante? Beleza, existem concorrências, existem outras plataformas, outros serviços, que concorrem com o Google AdSense. Mas por que eles não são tão visíveis? Por que eles não são tão grandes? Porque o Google, ele tem o YouTube, ele tem monetização para sites, monetização para aplicativos... O maior serviço de e-mail do planeta. Pois é. Ou seja, se você quer monetizar o seu aplicativo, você vai ter uma gama inteira de anunciantes, cara, que vai aparecer o nosso no seu aplicativo e você tem grandes chances de ganhar uma alta receita sobre isso. Ou, se você é o anunciante e você quer anunciar a sua marca, a sua empresa, o seu jogo, qualquer coisa que você queira anunciar, você vai buscar o quê? Você vai ter muito mais audiência na serviço do Google. Você vai buscar o Google, o Google Ads. E qual que é o motivo deles serem tão grandes? Para anunciantes, para você querer anunciar a sua marca lá e afins. Por quê? Porque você vai anunciar, você escolhe onde você quer. Você pode fazer filtros, beleza. Outras plataformas podem ter. Mas agora que vem o diferencial. Você vai estar anunciando, ele vai aparecer onde? Em aplicativos de notícias, em sites, jogos, Google Play. Na pesquisa do Google, quando você pesquisa alguma coisa, pesquisa no caso alguma coisa, pode aparecer só no YouTube, pode aparecer no meio de um vídeo do YouTube, pode aparecer em um banner, pode aparecer nos recomendados, pode aparecer em vários outros serviços do próprio YouTube, cara. Então você tendo um anúncio, você está pagando um anúncio. Você pode aparecer em vários locais, bicho. Você recebe na caixa de e-mails. Verdade, ainda tem e-mail. Aqui quando você está usando o seu e-mail... Lembra que tem aquela aba que é exclusiva de promoções, por assim dizer? Entendeu? Então, cara, você tem uma ampla gama... Fora o sistema Android devia vir com a loja do Google Play pré-instalada. Existem outros meios de você baixar aplicativos no seu Android. Tem a Samsung App Store. Entendeu? Tem outros, mas a Play Store já vem instalada. Para que eu vou... Para o padrão, né, cara? É um exemplo de monopólio. Monopólio grande. Foi a mesma acusação que a Microsoft recebeu por, na época, ela vinha obrigatório o... o Explorer no Windows. Entendeu? Ah, sim. Porque, por incrível que pareça, houve uma época em que o Explorer era muito popular. Nossa, bicho. Eu lembro de mim. A galera só utilizando o Explorer para depois abaixar o Google. Não, cara, mas o primeiro contato que eu tive com... com a internet, o Explorer era muito usado. Tipo, é real mesmo. Mas é do momento. O Explorer já foi popular. Tipo, sei lá, foi no ensino fundamental, assim. Tipo, o primeiro contato com o computador. Era... A gente usava mesmo. Pode parecer lenda urbana, mas a gente usava. E que tendo em relação... Retornando a essa questão de divisor de águas, beleza. Teve a questão do Windows e do Explorer por padrão. Mas, bicho, depois que veio a Google, o pesquisador, a pesquisa de buscas do Google, bicho? Tu não acha que foi um divisor de águas isso? Não, com certeza não foi. A Google chegando, tendo a sua pesquisadora de buscas, cara, depois disso mudou tudo. Mudou muitas coisas na questão de navegação pela internet. Tanto que muitos utilizam o Google até hoje. Ele é o maior utilizado no mundo inteiro. Não, e... Por exemplo, os Estados Unidos, essas grandes empresas sofrem bastante utilizações de monopólio e tal. Por que isso não acontece tanto no Brasil? Porque os Estados Unidos têm um histórico muito grande, cara. O lance do capitalismo lá nos Estados Unidos é tão liberal que chegava a ser brutal de empresas fazendo manobras para eliminar a concorrência de modo brutal, assim, muito insano. Para você ter uma ideia, o primeiro grande caso de monopólio dos Estados Unidos foi o do John D. Rockefeller. Ele é conhecido como o homem mais rico da história moderna do mundo. Assim, ele... Eu acho que, acredito que em valores atuais, a fortuna dele seria avaliada em 663 milhões de dólares. Entendeu? Tipo assim, são quase... São quase três vezes... São quase três Jeff Bezos, entendeu? Pensa, são quase três Jeff Bezos. É uma pessoa só. Cara, é muito grande. O Elon Musk. Que agora o Elon Musk é o mais rico do mundo. Não, sim, é. Na verdade, são mais de três o Elon Musk. São mais de três Jeff Bezos, entendeu? São 663 milhões. São os dois que tinham brigado pelos dois. Se juntar os dois não dá, dá tipo metade do que esse cara tinha. Entendeu? E aí, a empresa dele que sofreu a acusação de monopólio era a Standard Oil, que era a empresa de petróleo, que depois dessa acusação ela foi dividida em várias empresas. Tanto que, não sei se você conhece, conhece a Mobil? Ela faz lubrificante de automóveis. Moto, carros, faz óleo de motor. Principalmente óleo de motor. Tipo assim, foi o... Durante o ápice da Standard Oil, eles chegavam a controlar mais de 90% de todo o petróleo dos Estados Unidos, cara. Caramba. Entendeu? Era tipo algo em torno de 80% do petróleo do mundo, velho. Foi muito louco. E ele falou assim que quando ele tava ficando mais velho que ele falou assim que ele desistiu de controlar 100% do petróleo do mundo. Ele queria controlar 100% do petróleo do mundo. Cara, que sonho megalomaníaco da porra é esse? E não existiria concorrência se ele controlasse tudo? Não. Porque não tinha. Tipo assim, nos Estados Unidos, tipo assim, qual que era a questão? Ele, como ele tinha muito, um controle muito grande, ele não tinha como ter concorrência com ele. Porque ele conseguia fazer o preço muito barato. Entendeu? Ele conseguia jogar o preço lá no chão. Entendeu? tanto que tem uma... Eu não lembro se ele falou ou se alguém falou dele na época. Era o seguinte, que o mais importante pra Standard Oil não era ter o maior lucro. O mais importante... O mais importante pra eles era você conseguir ter prejuízo por mais tempo. Entendeu? Tipo assim, ele era tão... ele era tão agressivo na questão da concorrência e quando ele via uma concorrência chegando, o que ele fazia? Ele jogava o preço lá embaixo. Tipo assim, abaixo da margem de lucro. Tipo assim, ele vendia... O principal produto que ele vendia de petróleo era o querosene, que era usado pra iluminação. Isso, tipo... Faz muito tempo isso. Tipo, é antes da intenção da eletricidade, que você tem uma ideia. E aí, as pessoas usavam muito querosene pra iluminação e aí, ele jogava o preço lá embaixo, abaixo da margem do lucro. Então, tipo assim, ele vendia e tomava permiso. Só que a empresa dele era tão gigante que ele conseguia tomar prejuízo por tempo suficiente pra fazer a empresa concorrente falir. Entendeu? Eles não conseguiriam abaixar o preço, mas o que ele abaixou era, cara. Senão os prejuízos dela... Não tem como. Ele que era o cara que conseguia vender mais barato, tava tomando prejuízo só pra ver a outra empresa tomar prejuízo até falir, entendeu? Ele era tão gigante que ele conseguia vender abaixo do lucro por mais... por tanto tempo que a outra empresa falia. E aí, depois ele ia lá e comprava a empresa concorrente por uma misteria. Porque não tava valendo nada. Entendeu? E foi assim que ele foi aumentando a participação dele no mercado. Tanto que, tipo assim, aí tive um problema com empresa de trem. Ele arrumou uma estreita com empresa de trem. que, por exemplo, ele negociou um acordo, um contrato, que era... Eu não vou lembrar o nome da empresa de trem, mas era o seguinte, um contrato era que a empresa de trem iria transportar todo o petróleo que ele produzisse e não importava a quantidade. E aí, a empresa não tava dando conta. Tipo assim, o cara produzia tanto petróleo que a empresa de trem nunca tava conseguindo. Todos os trens dela estavam funcionando 24 horas por dia pra transportar o petróleo do John D. Rockefeller. E não tava dando conta, velho. Era muito petróleo. Tipo assim, pensa, tipo, atravessou no país inteiro. Tipo, é muita riqueza concentrada numa mão só, entendeu? Tipo, tu falou da fortuna dele. Ninguém herdou a fortuna dele. Ele não transferiu pra ninguém. Ah, tipo assim, depois que ele dividiu e tal, depois que ele dividiu as empresas, ele até ganhou mais dinheiro. Porque, tipo assim, cada empresa virou empresa independente e ele ainda era dono de ações dessas empresas, né? E aí, cada uma dessas empresas cresceu sozinhas. E aí, tipo, valorizou ainda mais a fortuna dele e tal. E aí, depois ficou com os herdeiros, né? Tipo, dividiu, diluiu bastante a riqueza, né? Porque não foi com o herdeiro só, então ninguém tinha mais essa grana toda. Ele foi dividido. Mas, assim, todos eles saíram bilionários. De certa forma, quando você tem esse volume todo de riqueza, mesmo que ela esteja acumulada num número limitado de pessoas, ela acaba puxando o restante pra cima também, entendeu? De certa forma, acaba puxando. Porque você tem pessoas que abrem empresas e aí essas empresas precisam de funcionários, entendeu? É por isso que a gente tem que... Foi coisa que a gente tava comentando, que não é questão de ser investido aqui no Brasil, cara. Precisa ser as empresas daqui. Então, a gente não vê tantas empresas sendo abertas pra investir em produção de jogos ou, como você falou, em produção de blockbusters. Entendeu? É isso. É disso que eu tô falando. Pra você ter uma ideia, fato histórico interessante. O Benito Mussolini, que foi o ditador italiano lá durante a Segunda Guerra Mundial... Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então, ele foi pego tentando fugir do país lá no final da guerra e aí ele foi executado e tudo mais, porque ele fez um monte de merda. E aí o corpo dele foi colocado em praça pública e tal, um monte de gente fizeram... Nossa, fizeram um bagunça lá com o corpo dele, ficou deformado e tudo mais. E aí existe vídeos e tal, fotos dessa cena e tudo mais. E aí depois disso, eles foram pendurados numa viga de um posto de gasolina. Eles foram pendurados pelos calcanhares pra tipo, o povo parar de tacar o corpo deles e tudo mais. E adivinha... Eles foram pendurados numa viga de um posto de gasolina que tava em construção. Adivinha como era o nome dessa bosta? Como? Standard Isles. Era o posto do John Di Raffaella na Itália. Entendeu? Ele controlava tudo do petróleo, tudo, velho. Entendeu? O Mussolini foi pendurado num posto de gasolina do John Di Raffaella. Da empresa dele, né? O John Di Raffaella eu acho que já tinha morrido, mas era a empresa dele, entendeu? Era Standard Isles. O Mussolini você vai ver. Foi pendurado. Seria tipo a Disney hoje em dia. Não, é isso. Maior até, mais. Maior? Tipo assim, ele foi... Mano, você pesquisa lá no Wikipedia a morte do Mussolini você vai ver lá que depois da multidão que atacava o corpo dele ele foi pendurado pelos calcanhares numa viga de um posto de gasolina em construção da Standard Isles. Que isso, cara? Entendeu? Tipo, é, mano, tipo... o cara controlava tudo o bagulho, velho. Tipo assim, foi o primeiro grande caso de monopólio, assim, dos Estados Unidos. E tanto que foi depois disso que criaram leis antes do monopólio, entendeu? Nos Estados Unidos. Porque ele tava dominando a porra toda, mano. Tipo assim, ele foi o primeiro bilionário da história. Ninguém nunca tinha alcançado sozinho a marca de um bilhão de dólares. Ele foi o primeiro a fazer isso. Porque pra aquela época deve ter valido tanto, né, cara? Mano, tipo, era... O dólar deve estar muito alto. Não, pensa. O salário da maioria das pessoas era coisa de três dólares. O salário do mês inteiro. Tipo assim, era inimaginável pras pessoas. Tipo, as pessoas não conseguiam imaginar que era possível alguém ter um bilhão de dólares. Isso não é possível, cara. Entendeu? Aham. Caramba, bicho. Uma coisa que... é impressionante, cara. Eu até cheguei a fazer essa comparação com a Disney, tu falou que é a maior, mas... Maior. O que a Disney tá fazendo agora, cara? A Disney querendo comprar tudo. Não, a Disney é grande, mas ela não é a maior. Entendeu? Se for pra pensar, a maior seria a Apple. A Apple é gigantesca. A Apple vale dois trilhões de dólares. Entendeu? A Apple vale dois trilhões de dólares. Entendeu? Que são dois trilhões de dólares. Entendeu? São mais de dez trilhões de reais, cara. Entendeu? Pra você ter uma ideia, a Apple, ela tem tanto dinheiro em caixa que ela tem dinheiro suficiente pra comprar a Disney e a Netflix à vista. À vista? Será que tem desconto? Mano, tipo, ela tem dinheiro pra comprar todas as ações da Disney e da Netflix. À vista. bom, é meu agora. Isso só com dinheiro de caixa, não é o dinheiro do valor das ações. É o dinheiro que ela realmente tem tipo no banco, entendeu? Tipo assim, no banco, não é realmente no banco, mas é o dinheiro que ela realmente pode usar. Porque o valor das ações ela não pode sacar e usar, entendeu? Porque tem que voltar pros acionistas. É, ela teria que vender as ações e tal, mas é tipo o dinheiro que ela realmente pode usar pra comprar coisas. ela é o suficiente pra comprar a Disney e a Netflix à vista. Basta ela querer. Na real, basta o cara querer vender também, né? Não adianta você querer comprar. A Apple foi lá e tirou o Fortnite da loja dela. Tipo, a briga era tão grande que eles tiraram mesmo isso significando uma perda de 8 milhões de dólares por mês. Tipo assim, só desses 30% eram 8 milhões de dólares todo mês. Eles nem precisavam fazer nada pra receber esses 8 milhões. Entendeu? Mas tipo, você vê que mesmo eles tendo tanto deste monopólio que mesmo assim eles... Você acha que seria uma coisa mercenária isso? Porque é uma coisa que eles entraram em processo. Porque eles não quiseram baixar e quiseram manter. Ou você paga isso ou você sai da loja. E saiu da loja. Tirou da loja. Você acha que eles agiram como mercenários nisso, cara? Mas é a questão de toda empresa é isso, tá ligado? Tipo, não existe o dinheiro suficiente. Entendeu? Tipo, se existe uma mínima possibilidade de eu querer mais eu vou querer mais enquanto empresa. Entendeu? Enquanto empresa enquanto eu puder ter mais eu vou ter mais. A ação dela tirar os carregadores é... Tipo, são centavos que ela economiza por unidade de fone mas que no montante total somam milhões de dólares. entendeu? A questão de logística toda aquela... É, não. Toda aquela fala de meio ambiente é o caralho. Meio ambiente é meu pau. Entendeu? Elas querem dinheiro. Dinheiro. Porque eles... Primeiro que eles fizeram uma sacanagem gigantesca. A ideia é que existem muitos carregadores Apple no mundo. E realmente existem muitos carregadores Apple no mundo. Existem bilhões de carregadores Apple no mundo. E aí o que acontece? Eles foram lá e os cabos que vão vir com os novos iPhones eles têm o Lightning que vai no iPhone só que eles não têm o USB-A que é o USB normal que vai no carregador na base que vai na tomada. Eles trocaram para o USB-C. Nenhum carregador Apple anterior vinha com o USB-C. A entrada do socket lá da tomada era o USB-A que é o USB normal. Ou seja, não é que eles querem usar o novo cabo para você reutilizar o seu carregador antigo. Não. Eles querem que você vá lá e compre o carregador novo. Entendeu? Isso. Se fosse com a entrada do socket USB normal até cairia essa questão do fator ambiental. Tipo, ah, tudo bem. Não vamos mandar o socket porque ele pode usar o cabo novo que está aqui na caixa do carregador que ele já tem. Mas não, não pode. Que com o disponível possibilidade de sucesso mas o Procon tem que processar Apple. Sabia? E tipo assim, por elas terem esse poder de influência tão grande ela acaba fazendo com que outras empresas emitem tanto coisas boas quanto coisas ruins. Tipo assim, a Samsung já não vai mais mandar mais carregador. A Xiaomi também não vai mandar mais carregador. Aí agora eu quero saber. Mano, foram empresas que foram lá e foram sacanear com a Apple quando ela soltou essa notícia. Tipo, o Xiaomi falando assim, fez uma postagem falando que do celular novo deles lá e deixou bem explícito que vem com carregador. E agora ele falou, ah, não vou ir com carregador mais não. Vocês que se foda. Entendeu? Entendeu? Então assim, eu não entendo gente que defende bilionário. Entendeu? Tipo, o bilionário não pensa no seu bem. Ele pensa no bolso dele. Porque por mais que ele tenha bilhões e ele seja uma das pessoas mais ricas do mundo, pra ele não é o suficiente. Ele quer mais. Ele quer mais. Entendeu? Você acha que Elon Musk, que Jeff Bezos, pensa no conforto e no bem-estar dos funcionários que eles têm? Não é isso. Entendeu? Eles querem dinheiro. Eles estão ali numa briga pra ver quem vai ser o primeiro trilionário da história. Entendeu? É isso que eles querem. Porque chega um ponto em que não faz mais diferença a prática na sua vida. Porque, para e pensa, eu tenho que entender o que um cara que tem 100 bilhões de dólares pode comprar que um que tem 50 bilhões não pode. Cara, não faço a mínima ideia, vixi. Nada, não tem nada. Não tem nada que um cara que tem 100 bilhões consiga comprar que um que tem 50 não pode. Entendeu? Não existe isso. Não existe. É claro que você pode pegar um chinelo e falar eu vou vender por um trilhão. Mas obviamente não vale, entendeu? Ó, se você for pegar a obra mais cara já comercializada, a obra de arte mais cara comercializada na história, não vou lembrar o nome, mas é do Leonardo e não, não é a Mona Lisa. é a obra do Leonardo lá e tá no... que agora pertence ao herdeiro da Arábia Saudita lá. O sucessor ao trono lá que vai subir quando o pai dele morrer. Ele pagou 400 milhões de dólares na tela. 400 milhões de dólares. Entendeu? Tipo assim, aí você pensa, um cara que tem 100 bilhões pode comprar. Um cara que tem 50 também pode. Só que, chega a um ponto em que não faz diferença prática. Entendeu? O cara que tem 70 bilhões e aí ele ganha mais 10 bilhões não muda nada na vida dele. O que você acha que vai mudar na vida do Bill Gates se ele ganhar 5 bilhões hoje? Nada. Ele vai continuar vivendo como sempre. Entendeu? Ele não vai ter mais conforto por causa disso. Chega a um ponto em que passa a ser um videogame por pontos. Entendeu? Em que eu quero chegar no trilhão primeiro. Por quê? Porque eu quero. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não. Você não... Competitividade. Não vai mudar nada na sua vida. Você não vai ter acesso a coisas novas. Não é igual quando você tem um salário mínimo e aí você ganha 1 milhão. Aí muda totalmente sua vida. Você pode comprar um carro melhor. Você pode ter uma casa melhor. Quando você chega na escala de 1 bilhão é muita grana. Pra você ter uma ideia. Fazendo um cálculo bem simples assim. Jesus Cristo nasceu há 2 mil e 21 anos atrás. Correto? Aproximadamente isso. Se Jesus Cristo do dia que ele nasceu até os dias de hoje estivesse aqui nessa terra e ele ganhasse 50 mil dólares todo dia todo dia sabe em que posição ele estaria entre as pessoas mais ricas do mundo? Em quanto? Ele não entrava no top 10. Sério? Sério? Ó, vou fazer a conta aqui ó. 50 mil dólares todo dia daria vezes 365 dias daria 18 milhões de dólares todo ano. 18 milhões. Vezes 18 milhões e 250 mil dólares por ano. Vezes 2 mil e 21 anos. Vamos lá. Peraí. A votação tá desativada. Daria 36 bilhões de dólares. 36 bilhões de dólares. Sacou? 36 bilhões. Isso são 50 mil dólares por dia durante 2 mil anos. Caraca. E não é nem metade do que o Jeff Bezos tem. Entendeu? Isso é sem gastar um centavo. Caraca. Sacou? Tem gente com muito dinheiro é tipo mais do que devia, entendeu? Tipo é mais do que não é certo isso não viado. Vamos pegar gente por exemplo. Cara e eu não não teria ideia o que que eu faria com um um bilhão por exemplo. Um milhão. Eu não sei o que que eu faria com tanto dinheiro assim na mão bicho. O que que tu faria? Um milhão não sei. Um bilhão já fica difícil. Com quanto dinheiro imagina faz uma hipótese de que tu tem esse dinheiro em mão cara. O que que tu faria com tanto dinheiro assim? Eu compraria ações pra ter caixa recorrente de lucro das empresas. É isso. Aí de resto guardaria tipo não compraria esses caramba e tal a galera sempre compra. Não compraria sim. Com 36 milhões claro. Oxe não é verdade. É mas se se pensa bicho. Pensa ó você já viu a a casa do Smith? Não. Que? Tá no PC aí? Abre uma guia aí pesquisa aí casa do Smith. Nunca teria motivo pra eu ter pesquisado sobre isso. É porque eu sou fã do Smith então eu quero saber tudo dele. Beleza. Vou pesquisar aqui. Pesquisito. Tô vendo aqui cara. Tem uma mansãozão tem uma é uma meio bege não é? Aham. Tem uma piscina aqui na frente. Aquela essa casa custou uns 40 milhões de dólares. 40 milhões? É. 40 milhões de dólares são 100 vezes é tipo 1% do que é um pouco mais de 1% desses 36 bilhões. Entendeu? Se eu tivesse 36 bilhões eu ia comprar uma casa dessa. Entendeu? São 36 milhões com 40 milhões de dólares mas é tipo 2% do que eu tenho. Entendeu? Bicho caraca. Sacou? Essa que é a questão. É muita coisa. É muita coisa. e aquilo cara que nem você falou se chegar a um ponto que você tem tanto e não tem mais o que comprar que não faz não tem diferença prática não muda seu estilo de vida chegou a um ponto que não muda mais seu estilo de vida você chegou no topo o que será que chega tipo conscientemente tipo psicologicamente você entraria uma crise existencial cara alguma coisa assim mas é só uma sensação deve ser só uma sensação de poder muito louca sabe ou você sabe diria que você zerou a vida você já pode se dizer que completou seu sentido de vida por exemplo eu não sei não sei qual seria a sensação por exemplo existem na história algumas famílias que tiveram muito poder financeiro igual a família Rothschild não sei se você já ouviu falar já já ouvi falar então por exemplo uma coisa que é muito importante o acesso à informação era uma parada tão importante que que fez eles ganharem muito dinheiro entendeu principalmente um membro eu não vou lembrar o nome desse cara mas ele era da família Rothschild ele estava na Inglaterra isso durante o período em que a Inglaterra e a França estavam em guerra e aí o que acontece naquela época não existia rádio não tinha nem sei se existia rádio mas tipo assim acho que não mas é a comunicação era muito difícil então assim as pessoas não sabiam o que que estava rolando no campo de batalha e aí ele pensou pô e isso como uma oportunidade é muito dinheiro o que que ele fez ele contratou um cara pra ir lá no campo de batalha e ver o que estava acontecendo ver como que estava a situação ver se a Inglaterra estava ganhando se a França estava ganhando ver como é que estava o rolê e voltar e falar pra ele ele contratou esse cara pagou o cara o cara foi lá viu e tal e a França estava perdendo a Inglaterra estava ganhando da França e tudo mais e tipo assim tá perto do fim da guerra assim a França ia ser levantada a Alemanha a Inglaterra ia sair de curiosidade e tudo mais e aí o cara voltou e contou isso pra ele aí o que ele fez ele meteu uma guerra ele falou assim cara a Inglaterra tá se fodendo a Inglaterra vai perder a guerra a França tá detonando a gente o que aconteceu? as ações isso já existia mercado de ações as ações começaram a despencar despencar entendeu? porque tipo assim o país estava em guerra o país estava perdendo as empresas daqui não vão valer nada as pessoas começaram a vender desesperadamente as ações que elas tinham das empresas as companhias a companhia das índias lá que começava as especiarias comercializavam as especiarias começaram a vender loucamente as ações a preço de banana assim tipo muito barato e aí o que aconteceu? ele pegou contratou várias pessoas pra ficar na rua pra comprar os papéis comprar as ações muito barato e aí o que aconteceu? a Inglaterra ganhou a guerra e aí tipo ele tinha comprado uma caralhada de ações a preço de centavos muito barato e aí a Inglaterra ganhou a guerra tipo não teve o o fim do mundo que todo mundo achou que ia ter ele passou a perna em geral comprou muito barato as ações voltaram a se valorizar e ele ficou bilionário entendeu? tipo a informação é uma arma muito poderosa entendeu? e foi assim que ele fez bilhões entendeu? hum hum ele meteu o migué em geral todo mundo achando que o país ia ser destruído e que a economia ia pro caralho e aí ele comprou ações de gente desesperada a preço de banana e fez riqueza entendeu? caraca esse é um hoje em dia é entendeu? é uma parada sinistra assim de se pensar né porque no a questão das ações elas nem sempre representam o real valor da companhia o real valor da empresa é muitas vezes uma subida uma queda nos preços ela tá muito mais associada a euforia das pessoas do que a a reais princípios da empresa entendeu? às vezes o preço de uma de uma empresa cai mas não é porque aquela empresa tá fazendo mal os negócios ou porque aquela empresa não tá tendo um 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 retorno bacana não é porque a empresa não tá financeiramente saudável é porque sei lá saiu uma notícia um político falou alguma coisa que fez a população ficar meio pessimista com relação àquela empresa e aí pela lei de oferta e demanda se você tem mais pessoas pessoas querendo vender do que pessoas querendo comprar o preço cai se você tem mais pessoas querendo comprar do que pessoas querendo vender o preço sobe é aquela questão o que é valioso é aquilo que é escasso entendeu? o que é escasso vale muito porque tem pouco tem gente querendo logo tem mais pessoas dispostas a pagar mais por aquilo entendeu? é uma parada que é muito influenciada tá não é tipo ah é confirmada com 100% de certeza que isso acontece mas tipo assim é o que acontece é o mercado de diamantes por exemplo diamantes realmente não são raros ouro é mais raro do que diamantes tem mais diamantes no mundo do que ouro e por que os diamantes valem muito mais do que ouro? porque as grandes companhias que comercializam diamantes elas detêm um controle muito grande das fontes de diamantes então fontes assim das minas de diamantes elas tem um controle muito grande então elas tem tipo um estoque absurdo e elas controlam a saída entendeu? então elas elas controlam os diamantes que circulam no mercado elas meio que vão flutando de pouquinho em pouquinho de modo que os diamantes ficam em uma coisa rara e o preço não caia porque se elas começarem a vender todo o diamante que elas tem o diamante vai começar a se tornar uma coisa mais comum logo o preço cai entendeu? então existe toda uma por isso que eu digo que isso não é sempre confirmado porque tem sempre aquela a empresa ela nunca vai assumir entendeu? que ela faz isso ela nunca vai assumir que ela realmente controla o mercado tipo limitando a quantidade de diamantes que são vendidos mas isso acontece entendeu? acontece realmente porque você tem poucas empresas que realmente controlam as grandes as grandes quantidades de comercializações de diamantes se você vestiu diamante de sangue você vê que isso você vê isso sendo representado no filme depois que eles pegam aquele diamante rosa lá gigantesco lá na África em Serra Leoa ele é levado para os Estados Unidos e aí uma uma grande valeria vai lá e compra não é nem valeria a empresa que pude de diamantes lá eu acho que é uma valeria assim eles compram e eles colocam para vender? não guardam no cópere entendeu? é um diamante que existe a menos em circulação logo é um diamante a menos disponível para venda então aqueles diamantes que estão em circulação se tornam mais escassos entendeu? e tudo aquilo que é escasso vale muito cara é uma coisa é uma logística que bicho é aquela questão que só valoriza de que conhecimento é poder cara e que esses grandes milhares e multimirandos eles não estão à toa eles não estão à toa eles realmente usam de uma boa logística para esses tipos de coisas cara como você está falando aí de diamantes por exemplo não duvido nada que desses bilionários possam ter feito coisas parecidas como essa sim até em questões políticas tem toda a questão do Saddam Hussein lá no Iraque que ele acusou o White de estar vendendo petróleo demais e isso fez com que o preço do petróleo caia isso e a economia do Iraque dependia do petróleo entendeu e aí ele usou isso como justificativa para invadir o White e tudo mais então assim tudo aquilo que é escasso vale mais eu sou dono de uma grande reserva de petróleo e eu começo a vender petróleo que só o caralho o preço vai cair entendeu porque aquilo que é espaço vale mais entendeu se você tem pouca gasolina a gasolina vai começar a valer mais porque tem pouco e tem gente querendo comprar logo vai ter gente que vai querer mais do que o outro vai estar disposto a pagar mais o preço entendeu é assim que o mercado funciona é o que chama é a famosa mão invisível do mercado né